Quando fomos convidados para ser os representantes portugueses na Quadrinhal de Praga, na República Checa, começámos com o Rio Francisco e com o Miguel Jesus a encontrar o tema. Como é que nós entendíamos a Quadrinhal de Praga como um momento de passagem e não como um fim em si. Nesse sentido, optámos, depois de várias discussões, sobre a ideia e a noção do outro lado. Eu acho que esta vida, esta sociedade vive muito daquilo que se vê e que é explícito e a nós interessávamos abordar a problemática da cenografia num enquadramento que permitisse às pessoas terem várias visões, várias oportunidades para estimular a curiosidade de ver o outro lado. A Quadrinhal tem uma intervenção nossa em três partes, portanto na arquitetura, no pavilhão e na instalação de rua. Aquilo que nós podemos ver hoje no Sítio Mor, e ainda bem que o Sítio Mor existe, e ainda bem que, apesar desta crise e destes momentos difíceis, nós podemos estar presentes no Sítio Mor como gesto também de solidariedade para com o festival. Esta peça que podemos ver em Montemor o Velho é a primeira vez que é apresentada em Portugal e tenta lançar uma estação, uma estação nesse percurso de uma obra que não está acabada. Nesse sentido, nós propomos que existam fotografias de costas, portanto um dos aspectos relevantes da instalação do outro lado foi o facto de termos tido acesso a um texto do Fernando Pessoa, que fala precisamente desta coisa de quando nós nos vemos de costas através de uma montra, de um espelho, ficamos quase que aterrorizados porque nós não conhecemos as costas. E aquela peça, além de nós não conhecermos o outro lado, que é quem está do outro lado do muro, nós também não conhecemos as nossas costas. E portanto propomos às pessoas que fotografem as costas de forma a reconhecerem, não só as suas costas, mas o sentido, o significado que tem, nós nos vemos do outro lado. Em Praga, parece-me que se pode dizer que foi uma instalação emblemática, porque para já teve uma presença de muita gente, nós não estávamos à espera que até os circuitos turísticos que passassem diante da parede se instalassem e problematizassem o que era aquilo, porque é que estava uma plateia de um lado e uma plateia do outro, frente a frente, sem se poderem ver. Claro que as referências ao muro, ao muro de Berlim, a Jerusalém, são muitas, mas é engraçado como até existem pessoas que dizem, e vai ao encontro daquilo que nós pensávamos, que dizem que, por ver se precisamos de parar, precisamos de limpar a nossa informação, precisamos de estar à frente a uma parede para conseguirmos imaginar e conseguirmos inventar aquilo que passa na nossa cabeça. Quando, dez dias depois da montagem do muro em Praga, vamos desmontar o muro, apercebemos que muita gente pôs mensagens entre os tijolos, foi inesperado, não tínhamos pensado que isso poderia acontecer, e como estão escritos em várias línguas, algumas delas desconhecidas, não conseguimos descodificar tudo o que está ali escrito. Mas a nossa ideia era precisamente essa, era que uma obra que está mutante, que está em constante derrapagem para novos sentidos, e que através dessas tais fotografias de costas, e de uma futura exposição que se pode fazer, tentar que em cada sítio ela tenha uma abordagem diferente. Apesar de nós termos sempre a expectativa, e termos o sonho de podermos fazer teatro cada vez para mais gente, de termos públicos cada vez mais alargados, de podermos ter contato com comunidades muito diferentes, e aqui em Palmela isso é muito acentuado, porque temos realmente comunidades muito diferentes, que parece que estão longe de nós, mas não estão, estão já aqui ao lado. Apesar de termos essa expectativa, nós sabemos que o teatro continua sempre a ser para um pequeno nicho de gente, e que continua a ser para uma minoria. Claro que tentamos combater essa ideia de nicho, ou de meio, ou de estarmos aqui a fazer teatro uns para os outros, e de realmente conseguirmos fazer com que as portas se abram, e estes passos nesse aspecto também têm a ver com essa proposta. Mas essa questão da minoria nós sabemos que está sempre presente, e como o João há pouco estava a falar, isto tem realmente a ver com o que queremos incentivar, com esse espírito crítico, mas sobretudo, eu acho que às vezes até é um espírito crítico sensível, porque nós também falamos que no teatro estamos à procura de tocar, de alguma forma, de brincarmos com as diversas sensibilidades. E é por isso também que não fazemos coisas muito naturalistas, ou muito realistas, porque o símbolo e a metáfora também podem levar a outro tipo de sentimentos e a outro tipo de sensações concretas que as pessoas têm. E nesse aspecto, revertendo isto agora para o de costas, para o muro, que eu acompanhei também a montagem e o período que teve em exposição lá em Praga, realmente é incrível a quantidade de sensações, mas de raciocínios, a que uma parede quieta, imóvel, que não tem representação, que nem sequer tem espaço de representação, portanto, entre a cadeira e a parede está 60 a 70 centímetros de um lado e do outro, portanto, não há a impossibilidade do teatro, de alguma forma, em relação ao signo e à convenção teatral, é a impossibilidade total do teatro, e que as pessoas se sentam e dizem coisas fantásticas, coisas completamente mirabolantes. E, portanto, nesse aspecto, ao contrário do que se calhar acontece com produtos mais diretos ou mais comerciais, em que, de alguma forma, a abertura de sentidos e a abertura de confronto de sensibilidades que pode provocar é bastante menor, portanto, nós saímos todos com uma visão muito mais ortodoxa, muito mais plana, todos muito mais de acordo, acaba por ser muito menos rico do que uma obra destas, em que, de repente, abre os sentidos completamente, não deixando de impor um certo tipo de reflexão, porque está ali um muro concreto com não sei quantas toneladas. Quando projetámos e debatemos muito a ideia de se devia ser uma peça muito uniforme, ou se devíamos arranjar alguma coisa também um bocadinho mais interativa, ou, se calhar, alguma coisa que não fosse só aquele bloco de tijolos ali no meio, entre filas de cadeiras de uma sala de espetáculos, neste caso do Cinema São Jorge, mas, realmente, esta opção, que é preciso uma certa, não sei se é coragem, mas é preciso uma certa astúcia também para tomar, de ser um objeto completamente liminar, que se impõe só com aquilo que tem, cria uma abertura de raciocínio fantástica, absolutamente fantástica. Obrigado.